Manamae 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 Atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu E depois tem outro céu sem estrelas Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva Que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las Manamae 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 No meio da couve-flor tem a flor, tem a flor Que além de ser uma flor tem sabor Dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva Que alguém de unhas negras e tão afiadas se esqueceu de pôr Manamae 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 No fundo do para-raio tem o raio, tem o raio Que caiu da nuvem negra do temporal Todo quadro negro é todo negro, é todo negro E eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu apego Manamae 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 No fundo do beija-flor, beija-flor, beija-flor E toda fauna flora grita de amor Quem segura o porta estandarte tem arte, tem arte E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico Manamae 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 Manamae